Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e hoje eu vim compartilhar com vocês alguns livros que estão com uma oferta muito boa na Black Friday, lá da Livraria El Shaddai. O pessoal lá da Livraria El Shaddai me convidou para compartilhar as minhas escolhas no site deles. Tem muita coisa boa em promoção, eu já estou com o meu notebook aqui para dar uma olhadinha no site e para compartilhar essas ofertas com vocês. Eu tenho autores para indicar para vocês que os livros deles estão em promoção e também lançamentos, então fica aqui que eu dei uma pesquisada antes de fazer esse vídeo para ver se lá realmente estava mais barato e eu achei os preços muito bons mesmo. Eles estão aí variando entre 40% e 50% de desconto, então tem muita coisa interessante. E a gente começa falando, obviamente, de C.S. Lewis, que é o meu autor preferido e eles estão com umas promoções bem interessantes desse autor, principalmente daqueles livros da Editora Vida, que são livros que a gente não acha mais com tanta facilidade, né? Então tem livros aqui que inclusive eu não li porque eu não achei para comprar ainda, mas aqui está com uma promoção muito boa. A gente começa falando do Problema do Sofrimento, que está por R$ 21,30, então está com preço bem bom. O Anatomia de uma Dor, eu vou tentar deixar aqui ou aqui as fotinhos dos livros para vocês verem. O Anatomia de uma Dor, que o Problema do Sofrimento eu não li e o Anatomia de uma Dor eu não li também, que, gente, difícil de achar, está por R$ 21,90, né? Então esses livros estão com 40% de desconto. Esses dois livros tratam da relação do C.S. Lewis com o Sofrimento. O Sofrimento é um dos temas mais fortes em C.S. Lewis e ele escreveu esses dois livros a respeito desse assunto. Você encontra esse assunto aí, né? Respingos desse assunto em praticamente todos os escritos dele, mas esses livros são os que falam mesmo sobre esse tema. Aí a gente tem um livro que é um dos meus preferidos do Lewis, que é o Grande Abismo. Ele está por R$ 15,30, então está com um preço excelente. E esse livro é meio que uma ficção falando sobre céu e inferno, né? Muito boa mesmo. Esse livro é fantástico, dá para tirar muita coisa boa dali. Os personagens estão num ônibus rumo ao céu, né? Mas eles veem que não basta você ser transportado para o céu. Você precisa que o seu coração seja transformado. E essa é uma outra grande tese do Lewis, né? Ele diz que não adianta tirar um pecador do inferno e colocá-lo no céu, porque o céu não vai ser céu para ele, porque ele não está com o coração transformado, né? Ele não ama a Deus, por isso que não adianta fazer isso. E ele coloca essa tese nessa história fictícia do Grande Abismo. E aí eu finalizo minhas indicações do C.S. Lewis falando do livro Milagres, que está por R$ 26,40, também com 40% de desconto. E é um livro em que o Lewis faz uma crítica ao naturalismo, né? Então é muito interessante, ele vai defender essa existência dos milagres. Mas assim, ele não vai falar de milagres, dos milagres de Jesus. Gente, eu não estou dizendo que não seria uma coisa boa fazer isso. Mas ele fala como o sobrenatural está presente nas nossas vidas. E como crer que isso aqui, a matéria, não é tudo, não faz sentido. Então é isso que ele fala. E ele fala que o maior milagre de todos é a encarnação do filho. E, gente, esse livro é fantástico. É um pouquinho mais difícil de entender. E eu quero até reler, porque quando eu li eu não peguei tudo 100%, mas eu pensei, nossa, existe uma coisa fantástica aqui nesse livro. Eu só não tenho cabeça ainda para entender. Eu li esse livro faz uns seis anos. É, seis anos. Eu tinha 18 anos. Mas é um livro muito bom, que vale muito a pena. Todos esses são da Editora Vida. Então, como eu disse, corram lá, porque você não encontra esses livros com tanta facilidade, não. Aí a gente vai para outro autor, que esse aqui eu não li nenhum livro, mas eu estou doida para ler, que é o Richard Foster. Ele é autor do livro A Celebração da Disciplina, né? E é um livro, assim, conhecidíssimo da história, assim. É um clássico já cristão. E ele fala, justamente, sobre disciplinas espirituais. Então, a gente tem a oração, o jejum, o silêncio. Tem várias disciplinas. Geralmente, a gente só pensa em disciplina espiritual como oração e leitura da palavra, né? Mas não. Ele vai falar de várias disciplinas espirituais. E como essas disciplinas, né? Praticar essas disciplinas. Nutrem a nossa alma. Enriquecem a nossa caminhada cristã. E nos sustentam na caminhada, né? Tem uma série de podcasts muito massa da... Ai, meu Deus. Vanessa Belmonte. Vanessa Belmonte. Acho que sim. Em que ela fala dessas disciplinas, né? Ela se baseia muito nesse livro. E foi aí que eu fiquei doida para ler esse livro. E ela cita também outros escritos do Richard Foster. Que eu também coloquei aqui. Tem o A Liberdade da Simplicidade. Que está por R$ 26,94. E ela fala... Uma das disciplinas espirituais é essa questão da simplicidade. E eu achei muito interessante. Eu vou deixar o link dos podcasts aqui. E vou deixar também o link de cada livro. Ai, outro livro dele é Oração. O Refúgio da Alma. Está com 40% de desconto também. Por R$ 30,90, né? Então, esses três livros... Eu fiquei muito interessada em ler Richard Foster. Justamente por causa dessa relação. Que eu nunca tinha visto, sabe? É por isso que esse livro é um clássico. É uma relação, assim, com as disciplinas espirituais. Geralmente, a gente entende as disciplinas espirituais como... Na verdade, a palavra disciplina a gente já entende como um fardo, né? Mas o que eu percebi, do que eu pesquisei do autor e também ouvindo os podcasts, foi justamente essa questão de algo que nutre e possibilita a nossa vida cristã. E, assim, eu comecei a ver beleza. Por causa do que eu vi do Richard Foster, né? Então, esse é um autor... Eu citei um que eu conheço muito, que é o C.S. Lewis. E esse que eu estou doida para ler, que é o Richard Foster. Aí, a gente vai para outros livros, né? Que estão lá em promoção. E lançamentos. Aqui, eu indico dois lançamentos. Que eu estou com eles aqui e eu quero muito ler. E eu super indico para vocês. O primeiro é O Lançamento do Ano de 2020. A gente não pode dizer que 2020 foi um ano perdido, porque esse ano nós tivemos o lançamento de Isto é Filtro Solar, do pastor Emílio Garofalo. Se você acompanha aí as redes sociais do pastor Emílio, no Twitter, no Instagram, você viu que ele estava escrevendo esse livro baseado numa série de sermões que ele fez em Eclesiastes. Eu ouvi toda a série várias vezes. É sério. Minha maratona é maratonar a série de Eclesiastes do pastor Emílio. E foi assim, nossa, eu amei demais, porque me fez enxergar Eclesiastes e entender Eclesiastes, né? Porque é aquele livro complicado que você fica, gente, que é isso? É só um velho resmungando da vida, né, Eclesiastes? E eu não entendo muito bem, mas ouvir os sermões do pastor Emílio me fez entender aquele livro de uma maneira mais coesa, né? E foi muito bom. E esse livro está por R$48,93. Mas aí você pode pensar, Gabi, está caro mesmo assim? Não está, gente. Esse preço foi o mais barato que eu encontrei. Como eu disse, eu dei uma pesquisada, né, nos principais sites aí de livros cristãos e eu achei esse o mais barato, porque esse livro é um lançamento, é um livro super grosso. Eu não estou com ele aqui, mas ele é bem grosso e um livro muito rico, né? Por isso que é um livro mais caro, mas vale muito a pena mesmo, né? Um grande lançamento. O lançamento de 2020, né? Se eu me atrevo a dizer. Aí a gente tem um outro lançamento que também é maravilhoso, que é do pastor Iago Martins, no Alvorecer dos Deuses. Está por R$23,94. Como eu disse, eu olhei em tudo que é site antes de vir aqui gravar esse vídeo para vocês. E realmente está mais barato lá na El Shaddai. E é um livro do Iago sobre as idolatrias do nosso coração, né? Ele fala tanto das idolatrias externas como de idolatrias internas. E é um livro muito interessante mesmo. Aí a gente parte, gente, para um livro da Carolyn McCulley, que é aquela autora de feminilidade radical. A gente conhece muito ela por esse livro, né? Mas ela escreveu outro livro chamado Solteira e Feliz. Que é justamente contando a trajetória dela. Ela ainda é solteira, eu acho. Né? Tipo, hoje. Ela não se casou. E ela escreveu justamente sobre essa trajetória. Né? Ela é uma mulher extremamente frutífera. Que serve a Deus, serve as outras pessoas de maneira muito frutífera. E ela fala sobre essa questão de solteirice, né? É um livro antiguinho e meio esquecido até. E ele está por quanto, meu Pai Eterno? Ai, gente. Eu vou botar o preço aqui. Porque eu esqueci de olhar. Mas ele está barato. Está uns vinte e poucos reais. Aí, gente. Tem um livro que eu achei legal. Eu nem ia colocar esse livro. Mas eu lembrei que eu paguei 50 reais nesse livro quando eu comprei. E agora está por R$27,37 lá na El Shaddai. O nome do livro é A Reforma Protestante e o Estado de Direito do doutor Glauco Barreira Magalhães. Gente, o doutor Glauco é daqui de Fortaleza. E ele é, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive contato na minha existência. É sério. E uma pessoa extremamente humilde. Mas ele é muito capaz. Gente, ele é muito capaz. E ele é dessa área do direito. Ele é professor da faculdade de direito aqui de Fortaleza, né? Do Ceará, da UFC. Ele é super respeitado, né? E ele organiza eventos aqui em Fortaleza. E ele é uma mente, assim, de uma clareza. Eu acho que é porque ele leu tanto o C.S. Lewis na vida dele. Porque o C.S. Lewis tinha essa clareza de mente, né? Mas é sério. Ele é uma pessoa super entendida de muitas áreas. Mas principalmente dessa área do direito que é a área dele. Aí ele escreveu esse livro A Reforma Protestante e o Estado de Direito. Aí eu vi aqui. Gente, está por R$27,00. Eu comprei esse livro por R$50,00. Mas aí fica essa indicação. Principalmente se você é dessa área do direito. Aí você vai ter alguém que se garante que manja muito falando dessa esfera jurídica, né? Dos impactos do impacto da Reforma Protestante. Gente, eu não sei muito dessa área. Eu lembrei disso. Principalmente porque eu lembrei desse livro, né? Principalmente porque o Glauco é uma pessoa muito capaz. E eu lembro de ter, né? Dado R$50,00 nesse livro. E agora está por R$27,00. Nessa promoção de Black Friday da Livraria El Shaddai. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês aproveitem aqui. Olhem quais são os livros que vocês se interessam. E aproveitem essas promoções porque os preços realmente estão muito bons. A Livraria El Shaddai é super conhecida. É uma livraria que tem muitos títulos mesmo. Hoje é segunda-feira. E essas promoções vão ficar aí por esse período de Black Friday. Eu vou deixar todos os links de cada livro que eu citei para vocês conferirem. Muito obrigada, pessoal da Livraria El Shaddai por ter me convidado, né? Para compartilhar aqui essas ofertas com o pessoal. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Eu nunca peço, gente. Eu sempre esqueço de pedir. Mas se inscrevam aí no canal. Avaliem o vídeo. Deem um gostei se vocês tiverem gostado. E compartilhem esse vídeo com os grupos aí de amigos para eles saberem das promoções. Até a próxima. Deus abençoe. E até a próxima. Obrigado.